Tô na tela aqui do Anime Fighters porque o jogo vai tá tendo alguns eventos aí amanhã, vocês vão tá assistindo esse vídeo no sábado, né? Dia do evento e mano, o melhor é que galera, falta 8 mil likes pra o código de 1 milhão Código não, mega código, eu não vou falar código, né? Esse vai ser um mega código, eu acho que vai ser um dos melhores códigos que vai ter aí no Anime Fighters, velho Mano, é 1 milhão de likes galera, vocês sabem o que é isso, né? É muita coisa Então a gente tá quase chegando aqui nesse código, tá? Vai deixando like aí no game, você que não tá deixando like ou você que não deixou like ainda Deixa o like no game que tá faltando muito pouco, talvez no aparelho de vocês esteja mostrando que já teve 1 milhão de likes, né? Mas pra quem joga no celular, a amostra é diferente, mano, o que conta os likes aqui do PC Então tá faltando aí 8 mil likes, acho que dá pra vocês bater isso no final de semana, mano, e vai ser muito bom E cara, com certeza eles devem dar algum prêmio a mais aí pra semana que vem aí que vai ter outro update no game Que no caso vai ser o update 35, cara, com outro mundo Tô aqui no Anime Fight, vai jogar um pouquinho aqui, né, velho Mano, amanhã vai ter 3 eventos aí, já vou passar pra vocês aqui os eventos que vai ter Evento de Damage, evento de Iain e evento de Drops, mano Tudo indica que vai ter evento de Drops também, cara Pelo menos, é o que eu espero, né? E vai ser uma boa, né? Evento Drops é uma boa, dá pra dar uma farmadinha boa aí, pra quem não farmou Cara, eu vou até aproveitar pra agilhar umas passivas aqui no meu Luffy Que eu tô com o Luffy aqui, só que ele tá meio zoado, né, mano? Que é esse aqui, ó Na verdade, é o Luffy Só que com a imagem do personagem lá de Code Geass, né? O personagem Mítico, ó Então vou aproveitar pra tentar trocar essa só ser um dele E jogar um pouco aqui com vocês E, mano, amanhã é o dia do Farmas, moleque Infelizmente, esse final de semana não tem um update, né? Só o que a gente vai ter aí vai ser, basicamente, esses eventos, né? Não tem, tipo, update e tal, né, velho? Eu sei que vocês amam Mas tá bom, mano O que vale é a intenção, né? Bora lá, mano Bom, eu vou tá desequipando o time aqui Eu vou equipar ele Eu acho que eu vou ter que comprar, mano Alguns tokens, mano, que eu tô sem, velho Aí, gastar Vamos botar a meta Vamos gastar aí, vai, 1k de Bobux, mano Tá, vamos botar 61 girinhos Tá bom, mano Tá bom Dá pra gente tentar aí, é... Pegar uma passiva boa A gente tá precisando, realmente, de uma passiva melhor do que essa só ser 1 Então, qualquer passiva secreta que vinha tá bom 1 a Ace também tá bom Combina com a Blessing Goste, muito bom Solid Gold eu vou deixar marcado também Diligente é bom Porque a gente poderia upar ele mais Então, tipo, né, pedir nada de mais, tá ligado? Diligente, bom também E... Blessing É, mano Mercenário eu não vou marcar Opa, só ser... Paz, só ser T, não pode esquecer, não Só ser 3 é o principal E é o que eu quero, né? Se vir um só ser 3 nesse personagem Tudo indica que ele vai lutar com um hit Eu vou realmente fazer a boa Pra tentar pegar essa só ser 3 aqui, velho Na moral, eu espero que eu consiga São 61 spins Qualquer coisa a gente pega mais alguns spins e tenta Ah, botei pra girar com Shards, mano Aí não vai não mesmo, né? Já deixei aqui bonitinho Agora vai girar aqui com Tokens Start Bora lá, mano Lembrando Tá faltando um pouquinho pra bater a meta de like lá no jogo, velho Deixa o like aí, você que não deixou lá no game Tá todo mundo ansioso pra esse código de 1 milhão A gente quer saber muito O que é que eles vão dar nesse código de 1 milhão, né, velho? Sei lá, mano Não dá pra ter em mente, tá ligado? Eu espero que esteja muita coisa além de só simples bônus, tá ligado? Tipo, simples boosts que eles vão dar, mano Geralmente eles dão alguns itenzinhos e pá Pô, tem que ter alguma coisa diferente, mano Tá entendendo? Eles tem que colocar algo diferente Algo que realmente seja bom, mano Que faça a diferença Bom, beleza Vai vir aqui agora uma Giant Ok Olha, passou pra Genes Que mentira, velho Meu Deus do céu, mano Ai, só ser 3 Ai, só ser 3 Obviamente o Nevinha só ser 3 Eu ainda pedi porque, né Eu tinha esperança, né Sempre tenham fé em algo que vocês querem, mano Sempre tenham fé em algo que vocês tanto querem Mas, mano, a gente sabe, velho Tá ligado? A gente tem que sempre contar com a fé, mano Só sei que é tenso, viu? Tá complicado, mano Pra pegar passiva boa, tá triste Olha, nem uma Giant 3 ali, mano Tática é o 2, velho Que isso, velho Rapaz, mano Tá ouço, tá ouço Beleza, Lucky 1 Rapaz, galera Tá complicado, mano Bom, bora ver, né Tanque Nossa, não veio a tanque, velho Que isso, velho Que isso, velho Beleza, bora ver Ok Ah, mano Ah, mano Genes 1, velho Tá, né Bora ver o que vai vir aqui agora Ok Coletor 1 Beleza Tá tenso, galera A situação tá tensa Com 60 spins A gente não vai pegar nada, né, velho Não vai ter jeito Já tô vendo, mano Bom Eu vou aproveitar, cara Vou ver se eu coloco também as minhas É... Chef Maid Pra fazer Limit Break Só que eu tenho que fazer elas Shine A gente tem, acho que é 40 Não, 40, né A gente tá com 4 mil Frutas Secretas Então dá pra gente ir ali fazer Olha, olha só uma monstra ali Dá pra gente fazer Acho que é 400 Divina, mano Eu não sei Mas Eu vou pegar pelo menos umas 200 Divina Que vai ser o necessário Pra fazer 3 3 Chef Maid Shine Que é pra gente Na verdade a gente precisa de 6 Então a gente, mano A gente vai precisar de muita Fruta Divina, velho Acho que mais ou menos umas Sei lá, umas 200 e pouca dá, mano Sei lá Bora ver nesse tante, né Bora só terminar de girar Ace Olha, mano Não brinca com isso não, mano Como que não bateu essa Ace, velho Meu Deus, cara O negócio é que tem que entrar totalmente na tela, né Ah, velho Tá osso, mano Olha aí Strong 1, mano Meu Deus, velho Não brinca Não brinca com isso não, mano Ai, cara É o karma, galera É o karma pra não pegar passiva boa, mano 60 spins 60 gilhas e a gente não vai pegar Uma mítica, velho Isso que eu quero é só ser de 3, né É só o que eu peço, mano Só serzinha 3 Tá top, tá top Só ser de 3, mano Vem que eu tô confiando, mano Vem que eu tô confiando Bora Bora lá Bora lá Bora lá que eu tô confiando Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Beleza Só ser 1 tá bom Sem dúvidas, né Só que não Tá horrível, cara A gente tem quantos spins Que também não dá nem pra ver Ai, nossa, mano Caraca, velho Protagoniste, mano Meu Deus, velho Só ser Solid, 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 solid Galera, não dá, mano Não dá, velho É o karma Solid Solid, mano E o pior é que tá passando várias secretas também Não vem nada Bora ver E... Tá Ok Nada a comentar, mano A situação tá... Tá acirrada pro meu lado, velho Nada, não vai vir nada Não, mano Não é possível, cara Tá, galera A gente tem quantos spins ali? É porque também... Eu não tô me recordando Tá? 20 ainda? Ah, a gente ainda tem 27 spins, mano Tem spin demais, velho Confia, mano Porque esses spins aí vai ter que vir Pelo menos, mano Uma mythicalzinha, velho É porque, tipo Se a gente pegar o Tablessing também é bom Mas pra esse personagem ficar bom O que ele precisa é uma só ser 3 Tá ligado? Porque ela dá um buff a mais de damage Ela deixa o personagem mais rápido Tá ligado? E, mano Ele lutando mais rápido vai ser muito melhor pra gente, né? Porque como a ult dele em si Tem umas animaçõezinhas um pouco demorada Vai salvar muito Usar a só ser 3 Que aí vai deixar... Ai, meu Deus do céu, mano Caraca, velho Tá complicado Ó, ó, mercenário, mercenário Aí, a velhinha mercenário, mano E olha que eu nem quero a mercenário Nem marquei ela, né? Ah, paro Beleza Ah, galera Tá dando nada Tá, pegamos aqui uma sólida de gold Eis a questão Deixa ou não deixa? 8.4Z, mano Ficou mais fraco do que esses dois aqui, ó É, porque também aqui Aqui é uma TF Mage E ele tá de Relaxed Mano, eu queria pegar outra passiva, velho Será que eu tento, galera? Tenho só 18 spins Eu vou deixar pra tentar isso depois, né? Eu vou ver aqui minhas frutas Eu vou ali no mundo pra poder converter as frutas Trocá-las, né? No caso, fundi-las Que aí a gente faz a boa, mano Beleza, hein? Não, não é aqui não Tô indo pro lugar errado, mano Tô indo pro lugar errado, cara Deixa eu ver aqui Ahn... É porque eu me confundo às vezes, mano Dash Slend Embry Dimension Bora lá, galera Agora é a hora aqui, mano A gente vai tá vindo aqui em... Deixa eu ver, né? Fruit Fusion? Não, não é Fruit Fusion não, mano Deixa eu ver aqui, ó A gente vai tá... É, Fruit Fusion, isso Aqui, nossa, eu poderia converter todas, né? Mas eu não vou converter todas Ah, mano, tô fazendo besteira Converter todas pra lendária Pronto É aqui, ó Eu vou converter na mão mesmo, galera Que é porque eu não quero converter todas, não Bora ver quantas frutas divinas vai dar aqui, mano Beleza, ó É, dá 400 na lógica Mas eu não vou pegar as 400, não Eu vou pegar provavelmente aqui... Vai, vamos botar 200 250 Pronto, 250 250 tá bom, mano Bora lá Ótimo, 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 ótimo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pronto 251 Agora a gente ficou com um total de... 343 É o necessário aqui pra fazer a nossa querida... As queridas Chef Meads, né, mano? Eu espero que dê Porque geralmente eu coloco muita fruta em Divino Que é pra não falhar Mas 80% pra cima, galera É bem difícil falhar, mano É porque, sei lá, né, mano Às vezes o jogo pode trollar E a gente prefere... Garantia Eu vou botar 40, mano Se falhar com 40 é mancada Aí deu susto Beleza, mano Pensei que já ia falhar, moleque do céu Eu ia ficar muito puto se falhasse, velho Tá, ok Bora lá Beleza Vamos colocar outra com 40 também Não falha, pelo amor de Deus Beleza, não falha A gente tem que fazer 6, né, mano? Pra colocar todas... Pra fazer limite Será que vai vir Divino um novo esse final de semana, galera? Eis a questão Esse final de semana não, né? No final de semana que vem Eis a questão Tomara que sim, mano Beleza, vamos equipar Não falha, por favor Beleza, não falhou Cara, eu tô dando sorte, viu? Repare, velho, repare Sabe o que eu tô falando Tá, galera Tá faltando só uma, olha só Mano, conseguimos fazer 5 já, velho Mano, se falhasse na última Ia ficar muito puto Vou até botar 90% Que é pra não dar erro, mano Beleza, conseguimos fazer as 6, mano Caraca, que felicidade Porque, tipo Mano, se não desse certo Eu ia ficar muito puto Esse aqui foram personagens que eu clonei, cara Então, se não desse certo Ia ter sido jogado tempo fora Fora Robux, né, mano? E o que não é legal, velho Tá ligado? Bom, agora é só a gente pegar E fazer as Limit Break, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o level delas É porque também estão todos os levels parecidos Então não tem Não precisa escolher Tá ligado? Aqui, colocar no meio aqui foi Vou colocar você aqui Você aqui Mano É, tem que upar os talentos aí Mano, eu não upei os talentos Mas não upei os talentos Tipo, eu não lembro Se eu já fiz isso em off Eu não tô lembrado, mano Bom, caso eu não tenha upado os talentos Aí vocês sabem, né? Vai ficar um pouquinho mais caro pra upar Mas depois eu consigo upar, mano Vixe, deu um bug ali Não tava querendo ir, mano Cadê? Bora cá Só vim aqui agora em isso E tá lá, galera Eu espero que vocês gostaram do vídeo, tá? Vai ter quatro eventos esse final de semana Como eu já falei pra vocês E fora isso, mano Bora deixar o likezinho Porque a gente tá alcançando a meta aí De um milhão E vai sair código muito bom pra vocês, mano Coisa boa, hein? Deixa eu procurar outra aqui É isso, galera Eu vou estar tirando um videozinho por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E eu fui Tchau 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 Tchau